Aqui temos mais uma situaçãozita da Pontinha Temos aqui o sinal prevido estacionar e temos aqui o carro da Polícia Municipal um mais o outro atrás dois devem ser para recocar aqui o autocarro está aqui empanado mais uma vez Pontinha na bela merda aqui temos aqui os dois estão ali a jantar entretanto nem sequer deviam estar aqui está aqui o sinalzinho como toda a gente pode ver é para vir de estacionar e está aqui mais uma vez o autocarro mais uma vez pontinho agora vamos ver aqui os nossos amigos nem sequer deviam estar aqui entretanto não sabem estacionar não é? depois um gajo que mora aqui na rua nem sequer pode estacionar entretanto temos aqui os seus doutores estão ali a ver está aqui no restaurante aqui Horta do Grill temos aqui os Tararós está aqui tudo a jantar está tudo bacana está sem cagar para o resto não é? e ali entretanto temos ali aquela merda aquele serviço jeitoso é... é a malta que a gente tem aqui da Pontinha podem ver ali o sinal ali dois Tararós ali estacionados bem à brava temos aqui os seus doutores aqui todos a comer à conta e a gente tem que pagar esta merda mas bem e aí e aí Obrigado.